você já imaginou você fazer um grafiato de uso diretamente no tijolo economizando reboco tirando essa parede feia de tijolo assim e fazendo esse lindo grafiato então vídeo de hoje vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês podem estar fazendo grafiato diretamente no tijolo de um jeito simples e fácil e qualquer um de vocês pode estar fazendo mas antes de começar o vídeo me dá um like se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sino notificação e sem enrolação se embora para o vídeo galera então pessoal para o nosso processo que nós começar vamos precisar de duas peneiras eu estou aqui com uma peneira grossa e uma peneira média tá então o que você vai fazer você vai pegar a linha vai passar ela na peneira grossa essa pedra grossa você vai jogar fora aí você vai peneirar que a peneira mete ó para tirar a areia e pronto aí o que que a gente precisa precisa desses pedriscos aqui ó e você pode estar fazendo com a peneira mais grossa se você quiser o pedrisco mais fino mas o ideal para dar um bom acabamento um bom risco é esse aqui ó e meio saco de argamassa você precisa apenas de um copinho desse aqui ó e pedrisco beleza vem comigo bom então pessoal para nós tá fazendo nosso grafiato aqui o que que nós precisa fazer nós vamos estar usando aqui ó a argamassa A agamassa a agamassa A C2 tá pessoal nós estou usando a agamassa a C2 a gente como que nós vamos fazer nós vamos virar aqui tem meio saco de argamassa vou virar ele aqui veramente o negócio e para a agilizar o nosso serviço nós está usando a bateria mas se você não tiver bater dedas que você pode estar fazendo aí na mão mesmo. Vou virar um pouco de água e vamos bater. A argamassa tem que ficar desse jeito aqui, bem homogêneo. Então qual o procedimento agora? O procedimento que você tem é estar passando ela aqui na parede, tá? Lembrando que você tem que deixar sua parede bem molhada, tá? Para que a argamassa adere melhor e não seque rápido, beleza? Pronto. Depois que você passou a argamassa, você pode pegar os seus pebrisco e estar misturando aqui no balde, ó. Misturar ali no balde, no meio da argamassa pronta, tá? Aqui, ó. Aí você mistura bem. Misturar. 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 Com uma simples desempenadeira. O que você vai fazer, ó. Pronto. Pronto. Passou. Agora o que você vai usar? uma desenquenadeira de plástico e a posição certa é essa aqui Música Música Se inscreva no canal. E aí pessoal, como é que fica? Olha que top galera, olha. Simples e fácil. Diretamente no tijolo galera, ó. Ó. O que você precisa fazer? Você só precisa ir com a desempenadeira numa posição só. Ó, puxando pra cima. E voltando pra baixo, ó. Tá vendo aí, ó. Pra cima. E pra baixo. Aí você vem. E faça esse desenho top direto no tijolo, ó. Não vai ficar esse tijolo feio mais, ó. Aí você vai tá decorando desse jeito, ó. Show de bola, né? Aí pra você ver, reboco. Nunca mais gastando pouco e fazendo serviço bem feito. Top demais, né galera? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Faz a sua demonstração pra vocês. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe na geral aí com seus amigos. Que é muito importante o compartilhamento do seu vídeo. E também é muito importante também você estar deixando o like, beleza? Então, abraço a todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo. E depois, se você estiver interessado em algum outro vídeo, deixe um comentário também, beleza? Fiquem todos com Deus aí pessoal. Aí pessoal, depois de seco, olha como fica aí, ó. Olha que top galera, ó. Show de bola, né? Faça isso na sua parede também. Top demais. Top demais.